O Golden Geek é o ar Game of Boards, a casa do board game Vem jogar com a gente E aí rapaziada que assiste o Aftermath Estamos de volta Antes do assunto de hoje, vamos aos recadinhos da semana Sabadão agora tá de volta quem? Meu queridão Castelo das Peças Na Veiga de Almeida a partir das 9 horas da manhã Na descrição vai ter o link pro evento Pra você poder saber tudo certinho sobre ele E quero também dar o parabéns Pro pessoal do Demipo e Niterói Fiquei sabendo que o evento de sábado agora bombou Foi sucesso, lotado, mó galerão Irmão, vocês estão de parabéns Leandro e Gabriel que estão tocando agora o projeto Forte abraço Se tudo melhorar eu vou começar a frequentar mais o Demipo No programa de hoje eu vou falar sobre o resultado do Golden Geeker Que é o prêmio pra jogos do Board Game Geek Vou falar do resultado também Do Ludopedia Sobre o vídeo do Dia das Mulheres que saiu semana passada E sobre o projeto do Cifol que vai rolar aqui no canal O Golden Geek Awards é o prêmio lá do set do Board Game Geek E quem bagunçou esse prêmio foi o Saif meu amigo Levou 5 premiações e ainda ficou em segundo na categoria de inovação Então cara, só aceita Aceita que Saif é sinistro, Saif é top Cara, ano passado ele só perdeu na minha lista de melhores jogos de 2016 Pro Time Stories, que é um jogo de 2015 Então dos jogos lançados em 2016, Saif foi o melhor jogo que eu joguei ano passado O jogo é irado, o tabuleiro é bacana Mesclar as raças nas facções com os tabuleiros Dá uma rejogabilidade absurda pro jogo Irmão, não adianta bater de frente É sinistro, ele tá vindo pro Brasil aí Fica ligado que vale a pena ter Na descrição vai ter o link pro resultado do prêmio Porque tem várias categorias de party games Jogos pra duas pessoas Nos jogos pra duas pessoas Venceu o Arkham Horror novo O LCG deles lá Que falam que é muito bom, mas é um jogo de dois players Então vou deixar na descrição o link Pra vocês clicarem e verem o resultado completo Vamos falar agora então do resultado do prêmio do Ludopedia Que é aqui no Brasil, que é o que importa pra gente No jogo do ano e no jogo de designer nacional do ano O resultado foi igual, tanto na escolha do júri Como na escolha popular Terra Mística pra jogo do ano E Space Cantina pra jogo de designer nacional Os dois tem review aqui no canal Tem o link aqui em cima, tu clica lá pra dar uma olhada Esse ano eu fiz parte do júri do Ludopedia Eu vou abrir aqui pra vocês qual foi a minha votação Pra jogo do ano eu vou ter no Terra Mística Mesmo não concordando com essa regra do Ludopedia De pegar uns jogos lançados no Brasil O Terra Mística é um jogo de 2012 E ganhou esse ano Então eu acho que poderia ter jogos mais próximos lançados Que poderia ganhar essa moral Pro Terra Mística ganhar um prêmio agora Cinco anos depois Talvez não faça tanta diferença Nem pra editora que lançou eles aqui no Brasil Que foi a Funbox Faça diferença de venda É um jogo que estourou, todo mundo comprou e tal Então eu não concordo muito com isso Mas o Ludopedia segue essa regra De jogos lançados no Brasil E eu não podia não votar no Ludopedia No Ludopedia não Eu podia não votar no Terra Mística Que é meu top 1 Pro designer nacional Votei no Space Cantina No Rock'n'Roll Manager E no Sheriff of Norton Que é do Halaban Mas também que já foi lançado há muito tempo Seguindo essa política do Ludopedia De pegar jogos lançados no Brasil E ele foi lançado ano passado E eu já tinha jogado ele antes Gosto muito dele Não tinha como não votar E como eu já disse antes O resultado do público em geral Foi o mesmo Terra Mística e Space Cantina Então eu acredito que o pessoal do Ludopedia Tem que ver essa regrinha aí Pra poder no ano que vem Pegar só jogos lançados no Brasil Não sei se é bacana Mas também tem que ver O pessoal se tem acesso a jogo lá de fora É uma coisa bem complicada Mas eu acredito que o pessoal do Ludopedia Vai ter um bom senso Vai conversar E vai conseguir arranjar A melhor maneira possível pro ano que vem Agora vamos pra premiação Dos criadores de conteúdo Na mídia audiovisual Que foi que o Aftermath participou A gente ficou em quinto Em primeiro ficou quem? Meu amigão Meu brother Jack Junto com o Lukita Que faz um Meeplemanics Que é sensacional Eu acho até sacanagem Eles não ganharem O quanto eles investem de grana Em material e equipamento Pra fazer ao vivo Pra gerar tudo que eles geram Meu amigo Eles tem que ficar em primeiro mesmo Então é isso Os caras investem Tinha que ganhar Covil Tirou onda Ficou em segundo Porra o Paulo lá Comprou um microfone novo Porra eu quero muito Comprar esse microfone Que é bonzão Cara tá de parabéns Covilho em segundo Depois vem o outro amigo meu O Davi Coelho Fazendo dobradinha Consigo Coelho Que é o novo canal dele E o Bafo do Dragão Que só lançou vídeo Até a metade do ano passado Conseguiu ficar na frente De maior galera E eu acho que Eu vi muita gente reclamando De que Como um canal inativo Tá entre os cinco primeiros A questão da pergunta Não é essa É por que seu canal Ficou atrás de um canal Que só publicou Conteúdo até o meio do ano passado Eu me perguntei isso Foi lá ver Olha a qualidade dos vídeos Do Bafo do Dragão São iradas cara Os caras Porra Mão cuidado pra gerar Pra produzir Pra editar Os caras estão de parabéns Eles merecem Ficar lá Esse ano Não devem participar Porque não devem lançar Mais conteúdo O Bafo acabou Mas pelo trabalho Feito em 2016 Eles merecem Estar ali também É a votação E meu querido Aftermath Que surpreendeu E ficou ali em quinto lugar Mesmo não tendo Nem mil inscritos No canal Na época que eu fiz A divulgação Da votação Eu tava com 700 e pouco 800 e pouco Inscritos no canal Já estamos com 920 e poucos Agora Quando eu tô gravando Esse vídeo Isso é muito importante Pro Aftermath Pra gente poder ver Que a galera tá curtindo Esse formato Mais direto E esse formato Sem caosinho Sem papinho A gente não gosta A gente fala ali Que não gosta Agora vamos pra categoria Que mais me deixou Um pouco Não é que me deixou triste Mas eu fiquei um pouco Assim meio bolado Com o resultado Foi a categoria De podcast Em primeiro lugar Ficou o Mipomanics De novo Depois ficou o Thiago Leite Lá com o Late Night E em terceiro Ficou o Zero Bits Que é um podcast Que também já faz Muito tempo Que não tá gerando conteúdo Por que eu não achei legal? O Mipomanics E o Thiago Eles criam Conteúdo audiovisual E eles pegam O áudio Dos vídeos Que eles geram E criam esse podcast Eu não acho isso maneiro Por que? Isso desencoraja As pessoas que fazem podcast mesmo O formato de podcast De participar Pô Se você já tem um formato em vídeo Eu não acho muito justo Você só exportar o vídeo E mandar lá Não é que o resultado Não seja merecido O Thiago faz um trabalho Maneiríssimo de ao vivo Com a galera Pô O pessoal assiste Curte O pessoal do Mipomanics Também faz Só que eu acho que quebra Na minha opinião Desestimula Quem faz o formato De podcast raiz Aquele podcast mesmo puro Imagina Se os canais de podcast Começarem a chegar agora Pegar o áudio deles Botar umas imagens Qualquer E subir o vídeo Pra dentro do Youtube Vai ficar estranho Pra cacete Não vai ficar legal Não vai ser um vídeo Então eu não acho isso bacana Eu acredito que o Ludopedia Precisa rever Essa regra da categoria De podcast Pra poder separar isso aí Uma coisa é audiovisual Outra coisa é quem gera Conteúdo podcast de áudio Mas mesmo assim Parabéns pros dois Não desgostei do resultado Só não achei justo Com quem cria esse tipo de mídia A outra categoria Pra criadores de conteúdo Foi a mídia escrita Mipomanics ganhou Ficou em primeiro de novo Em segundo ficou o Kaká E aí tem jogo Por último ficou o TTZO Esse resultado é bacana Porque se você pegar De todas as mídias A quantidade de gente Que cria conteúdo no Rio de Janeiro É absurda A maioria da galera ali Tá no Rio de Janeiro Jack, Davi, Kaká Eu, o Rodrigo Lá na Zona Oeste E isso é bem bacana De mostrar que o Rio Tá criando bastante conteúdo E conteúdo que tá sendo Bem visto pela galera Porém Eu não achei bacana O Mipomanics ganhar de novo Tá certo que é uma rede Que gera vários conteúdos Mas eu não acredito Que quem votou no Mipomanics Pra categoria escrita Votou porque lê Votou porque foi na marola Do ótimo conteúdo audiovisual Que o Jack e o Luquita Criam lá No Mipomanics Na minha opinião O IAE tem jogo do Kaká Meu irmão O cara tá há 10 anos aí Não é possível Que o cara que leia Conteúdo de board game Não conheça o Kaká E não veja ele Como o melhor Desse tipo de mídia Ah Fabrício Ele é seu amigo Porra é meu amigo O cara tá há 10 anos Escrevendo Eu acho muito Eu acho bacana Num incentivo O cara a continuar escrevendo Porque como é que Um cara que só escreve Só tem blog Vai competir Com um conglomerado Que faz vários tipos de mídia O conteúdo do Mipomanics Escrito é bom É bacana Mas na boa Se você ler mesmo O Kaká tá há maior tempão O Rodrigo do TTZO Cara tem maior cuidado Com as fotos Com montagem e tal E tem gente também Na mídia escrita Que gera bastante conteúdo E não ficou ali Entre os indicados Nesse aí não é nem questão De rever do Ludopedia Da galera que organiza o evento Porque cada um vai votar No que gera É mais uma consciência Do público Da galera mesmo Ver Vão incentivar Quem realmente Fazer só aquele tipo de mídia Eu não acredito Que o Mipomanics Precise ganhar nas três Pra ficar mais incentivado Eles já tiram onda Já bagunçam São mais de 18 mil inscritos 17 mil inscritos lá Merecem O conteúdo é maneiríssimo Mas na escrita Eu acho que faltou Um pouco de bom senso Da galera que vota Eu não ia comentar Mas vou falar agora Sobre o vídeo Do Dia das Mulheres Da semana passada Que não foi ao ar No Dia das Mulheres Porque aqui no canal A gente segue o cronograma certinho Segunda-feira E quinta-feira Meio-dia tem vídeo O vídeo foi um sucesso total Muita gente gostou As meninas que participaram Curtiram muito Mas vieram conversar comigo Amigos meus próximos a mim Que a minha introdução A minha narração inicial Foi bacana Porém a última frase A parte final dessa narração Não ficou legal Isso foi uma crítica E também teve uma outra crítica De a gente falando Que eu tava imitando Capitão Nascimento A minha voz ainda não tá maneira Eu vi numa gripe absurda No domingo de carnaval Eu carreguei uma parada gelada Com bebida De uns amigos meus Nas costas Então era como se eu tivesse Um ar condicionado Em cima do meu pulmão Cara Então minha voz ficou muito usada Fiquei muito gripado Minha voz não voltou A 100% E eu gravei isso Na madrugada da edição Quando o vídeo foi ao ar Então minha voz ficou Um pouco diferente Da minha voz normal Mas não foi minha intenção Parecer Capitão Nascimento Nem nada E teve gente falando que Ah você parecia Que tava querendo defender As mulheres Que você tinha que fazer Alguma coisa Pra salvar as mulheres Não tem nenhum salvador aqui A minha ideia Era mostrar Da onde que veio A vontade De eu criar esse vídeo Conversando com uma amiga minha Sobre algo que pra mim Era tão natural Que era jogar Que era jogar Magic Que pra ela foi complicado Que ela não conseguiu jogar Então a intenção Da narração Da narração inicial Era essa É contar a história Que me levou A fazer esse vídeo Como foi sucesso As meninas se amarraram Muita gente veio contar a história E querer gravar também Então eu tô junto Com a Patrícia Anath Criando outros roteiros Pra gente fazer mais vídeos Sobre esses problemas Que as mulheres encontram Ao jogar jogos Tá Mas não vai ser só Assédio Isso Tem vários tipos de problemas Que vão além disso E a gente vai abordar Isso aqui também Já estamos conversando aí Vamos gravar mais vídeos E a ideia É ter mais conteúdo Com as minhas amigas Que jogam Elas não foram só fazer o vídeo Já dividi mesa A Ayla foi a única Que eu não joguei Mas a quantidade de vídeos Que eu já joguei Com a Patrícia E com a Gabi Já pega 10% Ali dá pra Ayla Já fica bacana A Lu Eu já joguei Já frequento a casa dela E tal Então a gente tem bastante conteúdo Bastante coisa pra conversar aí E vai ter mais vídeos Com elas aí participando Eu O Kaká do E aí tem jogo E o meu brother Davi Coelho Do Sigo Coelho A gente vai gerar Uma novelinha De Seafall A gente vai começar a gravar Amanhã Terça-feira E a ideia É ela ser distribuída Entre o Aftermath E o Sigo Coelho Cada mês Vai ter um vídeo Num canal Mostrando O gameplay Como rolou o jogo E a galera jogando Vai ser um pouco diferente Do que vocês estão acostumados a ver A gente vai fazer tipo Uma novela A gente vai Falar As nossas expectativas Pra rodada E qual foi o resultado Da rodada Vai ter essa narração De cada participante O quarto participante É o Brother Zombie Que já grava aqui Com a gente No Aftermath Direto Vocês já conhecem também Então a partir de terça-feira Agora a gente vai começar A gravar os capítulos E a ideia É até o final de março Ir ao ar O primeiro capítulo Uma vez por mês Vai ter um capítulo Da nossa saga Lá no Sifal Que vai ser tipo Uma novelinha Então quem não se inscreveu No Sigo Coelho Se inscreve lá E quem conhece O Coelho Se inscreve aqui também Pra você poder ficar ligado Nesses conteúdos Que a gente vai gerar Então rapaziada O vídeo de hoje é isso É pra trocar ideia com vocês O que aconteceu Queria também agradecer A todo mundo que votou No Aftermath Ficar em quinto lugar No primeiro ano Que o Aftermath Participou Do Prêmio Ludopidia A gente não tem nem Me inscrito Vai fazer um ano Mês que vem Cara A gente é um canal novo E a gente já ficou ali Entre os cinco maiores Na frente de uma galera Que já cria conteúdo Há mó tempão Tem o maior respeito Então eu queria agradecer A todo mundo que votou E a partir de hoje Na thumbnail do Aftermath Vai estar lá O selo de indicado É importante a gente reconhecer Esse trabalho do Ludopidia Que é um trabalho Bem bacana Que eles fazem E dar essa moral Tanto pro Ludopidia Por criar o selo E dar a moral pro canal Que ficou entre os cinco primeiros Rapaziada Dá joinha Escreve nos comentários O que você achou Dos resultados Desses contests Todos que rolaram por aí Forte abraço A gente não quer balinha E o caô só começou Maluco Forte abraço Até mais Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma